Fala galera do canal Ronucassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de Don't Look Up, o novo filme da Netflix que é brasileirado, é Não Olhe Para Cima, um filme que aborda como tema principal o negacionismo e uma sátira ácida em um filme de comédia e ficção científica, o que vai muito além do esperado, surpreendente, é pouquíssimo perto do que não olhe para cima atrás. No filme um cientista e uma estudante descobrem um meteoro gigantesco de grandes proporções que vai colidir com a terra, causando assim a extinção do planeta, como se isso já não fosse o suficiente, eles ainda apresentam dados científicos e cálculos e chegam precisamente no dia exato em que a tragédia vai ocorrer. Mas pasmem, ninguém acredita neles. Notícias de fofoca e entretenimento tem mais destaque nos jornais do que esse grande e fatídico dia. Mostrando aqui muito do que acontece atualmente, pessoas ridicularizando a ciência. O filme claramente faz uma crítica aos veículos de mídia e ao governo que não dão importância a assuntos climáticos, ambientais e de grande proporção. E também critica a busca do capitalismo querendo obter lucro com a pior notícia já dada. O filme, apesar de ser catastrófico e apocalíptico, ele não se apega a ficar colocando caos e desespero em cena. Esse aspecto aparece somente quando alguns personagens gritam aos berros para que sejam ouvidos sobre o que realmente vai acontecer com o planeta. Além da comédia que é o principal no filme e também a especialidade do diretor Adam McKay, que também fez Vice e A Grande Aposta, dois filmes premiados dele, a que ele usa para ajudar na ambientação, a ficção científica, que ele traz o próprio meteoro, o planeta Terra filmado de longe e também traz foguetes que são feitos para tentar colidir com esse meteoro, causando aí menos dano à Terra. O elenco recheadíssimo traz muita gente interessante. Timothee Chalamet faz parte do filme em um papel discreto e desnecessário. Ele está no filme para fazer um par romântico, mas ninguém compra esse par, fica uma coisa meio sem graça e sem química. Já Mark Hallens está muito bem em seu papel e ele está com visual diferente, grisalho e ele, diferente do Timothee Chalamet, você compra todas as partes que ele atua, fazendo um papel de um cara narcisista, egoísta e extremamente capitalista. Já Mary Streep faz nada mais, nada menos que a presidenta dos Estados Unidos. A Mary Streep é muito bom quando o gênero é comédia e aqui ela não deixa a desejar nenhum pouco. Fazendo uma mulher que só quer obter vantagens em sua campanha com essa catástrofe, ela faz todo mundo dar risada com ela em cena, ao mesmo tempo que é desesperador o descaso dela pelas coisas. E Jonah Hill faz o filho dela que é o mais imbecil personagem em cena. Ele é um cara totalmente machista, escroto e um cara que você consegue em pouco tempo de cena já odiá-lo. Isso mostra que o Jonah Hill está muito bem em cena. Não tem como você não comparar esse personagem do filho dela que não tem nenhum tipo de conhecimento e está no governo fazendo não sei o que com os filhos do nosso presidente. A Kate Blanchett também no elenco fazendo um papel cômico muito bom e ela, você compra em todas as cenas, ela faz ali a parte que faz com que o professor se perca e vai entrando para o lado errado. Ela é meio jogo de sedução com ele ali, fazendo uma apresentadora muito desmiulada. Kate Blanchett, você deu show! A protagonista Jennifer Lawrence é apresentada aqui como mais jovem e ruiva. Ela está muito bem na sua atuação, sendo a menina que descobre o meteoro, que tem o nome dela dado ao meteoro. E ela também faz parte da oposição do negacionismo. Ela é a primeira a se rebelar contra a conspiração negacionista que está rolando. Então ela põe a boca no trombone. Leonardo DiCaprio faz o papel de um professor totalmente inseguro. Ele toma zilhões de remédios para várias coisas diferentes, inclusive disfunção erétil. A mulher dele fala isso numa cena, jogando os remédios nele. Uma cena muito cômica, que apesar de ser séria o tema daquela cena, ela acaba sendo muito divertida. O Léo aqui dá um show de interpretação. Foi indicado a melhor ator no Globo de Ouro e acredito que será também no Oscar. E aqui ele também mexe um pouco no roteiro, reescrevendo algumas partes das falas dele. Que é aquelas partes que o cara está mais nervoso, tentando gritar pro pessoal Vocês vão morrer, acordem. Aqui temos um filme que dá um tapa na cara dos negacionistas, mostrando quão idiotas são as suas teorias conspiratórias. E também é uma realidade muito corriqueira nesse país e também nos Estados Unidos, onde foi filmado o filme. Que são países negacionistas e cheios de teoria da conspiração, infelizmente. E por essa proximidade com a realidade, o filme vai sim ser problematizado e vai gerar polêmica. O filme explicitamente vai mostrar que o governo prefere lucro ao invés de vida.